No continuidade, as posições em Efésios, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Efésios o capítulo de número 2. Hoje eu farei a leitura dos versículos 13 até o versículo de número 18. Versículo 13 a 18 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, de 13 a 18. Diz assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estaveis longe, e paz também aos que estaveis perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Nós concluímos semana passada dizendo como que Deus nos aproximou dele. O versículo 13 fala que nós estávamos longe. Por que nós estávamos longe? Porque nós estávamos alheios às promessas. O gentil, todo o povo que não era judeu, ele não tinha o evangelho, não tinha a lei de Deus, não tinha a Bíblia para que ele pudesse ter conhecimento. Eles estavam longe. As promessas de Deus eram para o Israel de Deus, aqueles que estavam perto dele. Então nós estávamos longe. Mas quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele prometeu, ele fez uma promessa a Abraão. Ele disse a Abraão, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso lá, ele estava anunciando o momento em que ele abençoaria todas as famílias da terra, que seria quando Cristo viesse. Porque Cristo seria pregado a todos e todos aqueles que se convertessem, que crescem em Cristo Jesus, seriam, então, aproximados de Deus. E Paulo, então, diz aqui, olha, vocês estavam longe, mas agora vocês foram aproximados de Deus. E agora Paulo vai explicar algumas coisas que aconteceram em Cristo Jesus. Olha só, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Cristo é a nossa paz, e do qual dos dois fez um. O quê? O que Paulo está querendo dizer aqui? É que antes existia o povo judeu e os demais povos. Mas em Cristo Jesus, o Israel de Deus, que era uma nação, agora passa a ser várias nações dentre as quais várias pessoas creem em Cristo Jesus. Então, aqueles que creem agora não pertencem a um povo, mais uma nação, separado dos outros. Mas ele fez do judeu e do gentil um só povo. Basta crer em Cristo Jesus. Porque foi por meio de Cristo que ele uniu todos os povos. É por isso que Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer que em Cristo não há gentil ou judeu ou grego. Não há homem ou mulher. Não há escravo ou liberto. Em Cristo, todos nós somos um só. Cristo Jesus, o Evangelho, une as pessoas. Nós vivemos em um mundo racista, que separa as pessoas por causa da cor. E é até interessante que muitas pessoas, querendo politicar em cima disso, criam certos tipos de mecanismo que, em nome de combater o racismo, se vocês forem olhar, faz a ser racista ainda. Existem vários mecanismos assim. Existe no nosso meio machismo e feminismo, que é um contra o outro. O homem tentando subjugar a mulher, menosprezá-la, e a mulher tentando se colocar em oposição ao homem. Mas em Cristo, não importa se é preto ou branco, homem ou mulher. Em Cristo, não importa a classe social, se é rico ou pobre. Se nós estamos em Cristo, o grande ganho é que Deus faz todos os povos serem um só, o povo dele, o povo de Deus. Meus irmãos, o cristianismo entendido corretamente, vivido de maneira sincera, verdadeira e correta, é a solução para todos os problemas sociais que nós temos. Seja ele racial, seja ele sexual, seja ele de classe social, por status de dinheiro ou não, Cristo é a solução para tudo. Porque é nele que todos os povos se tornam um só. E é interessante que aí no versículo 14, Paulo diz o seguinte, como é que Cristo fez isso? Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Interessante isso daqui. No templo judeu, lá o templo, o último templo construído foi o templo de Herodes. Herodes, o grande. Havia no templo uma parede que separava os gentios dos judeus. que o gentio poderia entrar no átrio até certo ponto do templo, mas ele não poderia adentrar mais, onde somente o judeu poderia ir. Porque para que ele adentrasse ali, ele precisava ser judeu. E como ele não era, ele não podia entrar. Havia uma separação. Havia uma separação entre eles. Mas é interessante também que havia uma separação entre Deus e o próprio judeu. Se vocês, vocês que são, exímios leitores do Antigo Testamento, sabem que no templo tinha o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era onde tinha a Arca da Aliança, tinha as tábuas do testemunho de Moisés, onde ficava a lei de Deus. e havia um véu que separava o santo dos santos do santo lugar. E esse véu indicava a separação nossa de Deus. Somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Somente uma vez. Ou seja, nós também não tínhamos acesso a Deus por conta de algo que representava a inimizade. Ou seja, a separação nossa do nosso Deus. Então, o judeu fazia a separação dos outros povos, mas o próprio Deus também fazia a separação deles. Quando Cristo vem, ele diz o seguinte, olha, eu vou destruir esse templo, esse templo será destruído, melhor dizendo, porque quem o destruiu foi a foi Roma, né? Na verdade, quando Cristo diz, vocês vão destruir esse templo e eu vou reconstruí-lo em três dias, ele estava falando do corpo dele. E ele diz, olha, esse templo que vocês estão vendo aí não ficará pedra sob pedra, ou seja, ele não seria reconstruído. E o povo ficava falando, os judeus, como é que, nós levamos tantos anos aí, milhares, centenas de anos, dezenas de anos para construir, melhor dizendo, dezenas de anos para construir esse templo, e você vai reconstruir em três dias, que história é essa? Mas Cristo estava falando do corpo dele. Veja bem, gente, o templo físico seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. O muro da inimizade seria destruído. e não ficaria pedra sobre pedra. Mas em Cristo, um novo tempo, nós seríamos unidos no corpo dele, como o templo do Espírito Santo, todos nós. E isso acontece. Cristo, ele, a profecia aconteceu no ano 70, o templo foi destruído, e quando Cristo morreu, aconteceram várias coisas, terremotos, o céu se escureceu, mas tem algo muito importante que está relacionado a isso daqui, que aconteceu naquele dia também. Vocês querem chutar? Alguém arrisca dizer? O véu se? O véu se rasgou exatamente. O véu se rasgou de cima abaixo, rasgou-se pelo meio, porque ali foi destruída também a inimizade entre Deus e nós. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando dois povos, um com o outro, e também estava reconciliando todos esses povos com ele mesmo, por meio de Cristo Jesus. É por isso que ele diz aí, olha só, versículo 15, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Pastor, que história que é essa agora aí de abolir na sua carne a lei dos mandamentos? É porque, meus irmãos, aqueles que queriam viver pela lei, eles também deveriam entender que estariam debaixo da maldição da lei. Se você abrir comigo, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 10, e acompanhar comigo, olha o que Jesus vai dizer. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei. porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se eu quiser chegar até Deus por cumprimento do que está escrito na Bíblia, se eu tiver vacilado em um só dos preceitos, eu sou maldito de todos eles. veja bem, se eu quero viver, eu quero dizer assim, Deus, eu quero viver com o Senhor por mérito do que eu estou fazendo na lei, eu também estou debaixo da maldição da lei. Olha o versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus, porque aquele que é justo mesmo, ele vai ser justo, ele vai viver pela fé, porque por obras é impossível. Veja bem, irmãos, quem de nós aqui pode chegar diante de Deus agora e dizer, Senhor, eu sou merecedor de estar contigo, porque eu sou exímio cumpridor da lei? Quem aqui pode fazer isso? Você pode? Eu não. E eu tenho convicção de que ninguém não. Por isso, nós não vamos nos justificar diante de Deus pelas obras da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Mas, espera aí, por que que pela fé eu posso ser justificado? Ora, versículo 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos por ela viverá. Eu não observo, você não observa, então por ela nós não podemos viver, mas Cristo Jesus, ele assumiu a natureza humana, viveu aqui a nossa vida, e ele conquistou o direito de viver pela obediência da lei, porque ele a obedeceu integralmente. Ele sim tem o direito, você e eu não, ele tem, mas olha só o que Cristo fez, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Veja, irmãos, você e eu não poderíamos viver por meio da obediência à lei, mas Jesus, ele vem para obedecer e cumprir os mandamentos no nosso lugar, paga a nossa maldição que seria morrer por conta disso, no nosso lugar. E se eu olho para ele, eu creio que ele pagou o preço por mim, agora eu posso viver por meio do quê? Da fé. A fé que eu tenho nele. Ele pagou o preço por mim. Pastor, então quer dizer que o senhor pode, o senhor vai ter vida eterna, nós vamos ter vida eterna, só porque nós cremos em Cristo Jesus, só, porque não há outro meio de ter vida eterna, se não for unicamente e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que na sua cabeça já está aí assim, mas então por que a gente tem que fazer boas obras? Nós vamos chegar nisso lá. Alguns domingos eu já falei para vocês, nós temos que fazer boas obras porque Deus de antemão nos escolheu para praticá-las. capítulo 2 versículo 10 de Efésios. Ele nos fez um novo homem criado em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Então por que que eu tenho que ser um crente que faz boas obras? É para ter salvação? Não. É porque eu já tenho. Se eu creio de verdade em Cristo Jesus, ele é o senhor da minha vida, eu não vou viver no pecado ou sem desejar fazer boas obras, isso é impossível, porque Efésios capítulo 1 versículo 3 versículo 4 ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, não foi para ser pecadores, pecar de maneira constante, deliberada, não foi, ele nos chamou para sermos santos, e eu preciso fazer boas coisas porque ele me chamou para isso também, mas a minha salvação meus queridos, a sua salvação, é somente pela fé, não tem outra coisa. Agora, o versículo que nós lemos ali em Efésios, ele está mostrando para nós, que como é que Deus, ele aboliu a questão dos mandamentos, essa maldição, os mandamentos não mais me mandam para o inferno, porque ele aboliu isso na carne dele, na carne dele, quando ele foi pendurado no madeiro, ali ele estava sendo rasgado, dilacerado, por conta dos nossos pecados. Por isso que o versículo 15 diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, essa lei, ela constava de ordenanças que nos eram o que? Prejudicial. colossenses capítulo 2 versículo 14, pode colocar aqui para todos nós vermos, o que que aconteceu ali, Jesus tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, olha só as ordenanças, os mandamentos, não mentir quem mente merece o inferno, não desejar mal quem deseja merece o inferno, não dizer falso testemunho quem diz merece o inferno, constava contra nós, o qual nos era prejudicial, porque nos mandava para o inferno, removeu inteiramente encravando na cruz, o que Jesus faz com todo esse escrito de dívida? Ele pega tudo e encrava na cruz e diz, pai, está pago, eu paguei a dívida, é isso que Jesus fez, portanto irmãos, voltando no nosso versículo 15, ele fez isso para que ele pudesse unir pessoas como um só povo, o povo de Deus e para que ele pudesse nos reconciliar novamente com ele mesmo olha o versículo 16 e reconciliasse ambos os dois povos em um só corpo com Deus agora nós estamos reconciliados também com Deus por meio de Cristo porque agora nós vamos ver mais para frente em Efésios que nós somos chamados de membros do corpo de Cristo nós agora fazemos parte do corpo de Cristo e por isso em Cristo nós estamos reconciliados com Deus por intermédio da cruz destruindo por ele a inimizade a inimizade então irmãos veja bem quando Jesus está ali morrendo na cruz ele estava acabando com a inimizade entre os povos e entre o povo o homem e Deus ele estava fazendo a paz entre nós entre eu e você e entre nós e Deus o problema é que quando nós queremos buscar essa paz em outros lugares que não em Cristo Jesus ela jamais pode ser encontrada eu sei que muitas pessoas às vezes falam assim olha não a minha vida está indo bem eu estou em paz com Deus Deus está sendo bacana comigo eu estou em paz com ele gente pouco importa se nós estivermos indo em paz com Deus pouco importa porque você imagina a vida de um rico saudável bonito poderoso influente imagina a vida de uma pessoa dessa que tudo que ele deseja acontece essa pessoa facilmente pode dizer assim não estou em paz com Deus como não uma vida dessa mas a questão não é nós estarmos em paz com Deus a questão é será que Deus está em paz conosco porque Deus pode me dar todas essas coisas pode dar alguém todas essas coisas benefícios e tudo mais e a pessoa ficar de boa mas se Cristo não tiver morrido por ela e ela não crer exatamente nisso que ele morreu por ela e não entregar a sua vida para ele não reconhecer os seus pecados e se arrepender ela não pode ter paz com Deus e não pode ter paz com os outros é interessante quando a gente olha para o estado de Israel hoje lá no estado de Israel tem um muro chamado muro das lamentações que é a única parte que sobrou do templo de Herodes o templo que Jesus diz que não ficaria pedra sob pedra e que foi todo revirado para tirar o ouro que tinha derretido do teto e tinha caído entre as pedras eles arrancavam as pedras tiravam pedra sobre pedra para arrancar o ouro Jesus disse esse templo vai ser destruído e nós vamos ter um novo templo Jesus falava do corpo dele os judeus rejeitaram a Jesus e é interessante que hoje o muro está lá continua lá e esse muro faz separação entre judeu e os muçulmanos o povo da Cisjordânia e esse muro ali é uma demonstração da dificuldade que é encontrar a paz naquele lugar não tem paz entre os povos e também não tem paz para com Deus porque não entenderam o que Jesus veio nos anunciar não entendeu irmãos tudo isso que eu estou falando a vocês foi anunciado lá atrás versículo 17 vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque ele ambos porque por ele ambos temos acesso ao pai em um só espírito veja só diz o texto que Deus veio e evangelizou paz de fato quando Jesus vem aqui na nossa terra quando ele pisa aqui quando ele assume a nossa natureza e vem até aqui nós vemos que o mundo começa a enxergar a paz e vemos Jesus falar sobre a paz os homens começaram a aprender sobre a paz Lucas capítulo 1 versículo 79 Zacarias louvou a Deus dizendo o seguinte nos visitará o sol nascente Lucas 1 79 nos visitará o sol nascente para o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz olha só quando Jesus veio Zacarias estava dizendo Jesus está vindo ele é o sol das alturas que está vindo até nós para guiar os nossos pés na paz a paz que só ele pode dar não é à toa que ainda em Lucas capítulo 2 versículo 29 agora o cântico de Simeão quando Simeão tocou tomou o menino Jesus nos braços ele louvou a Deus dizendo agora senhor podes despedir em paz o teu servo porque os meus olhos viram a tua salvação observe que Jesus estava nascendo com Simeão era uma pequena criança e eles já estavam enxergando paz enquanto Jesus esteve no mundo ele nos ensinou a ter paz com ele e por meio dele Marcos ou melhor Mateus capítulo 11 versículo 28 e 29 Jesus disse vinde a mim todos que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim olha só aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma meus irmãos nós precisamos acreditar numa coisa aprender sobre Jesus traz paz a nossa alma porque ele é a nossa paz quando nós vamos para os evangelhos aprender sobre Jesus quando nós lemos algum livro de algum teólogo que nos ajuda a compreender mais que nos fala sobre Cristo Jesus estas coisas nos dá paz eu sei que nós principalmente nós povo brasileiro não foi ensinado a ler educado a ler incentivado a ler e nós temos muita dificuldade com a leitura mas acredite nisso e se esforce para isso nem que você leia pequenos trechos da escritura auxiliado por um por um livro algumas páginas que vão te ajudando se você fizer isso você pode ter certeza que você vai encontrar descanso para a sua alma porque é a palavra dele que está dizendo quando nós aprendemos de Jesus nós alcançamos nós encontramos descanso para a nossa alma ele é a nossa paz ele ensinou que tem poder sobre a natureza que tem poder sobre a doença que tem poder sobre a morte nos evangelhos ele ensinou que tem poder sobre tudo para que a gente pudesse descansar que a nossa vida está nas mãos dele ele mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu aprendo mais e mais do senhor jesus é interessante também que quando ele estava partindo ele disse aos seus discípulos olha eu não vou deixar vocês órfãos eu vou enviar o espírito santo o espírito santo que Paulo fala lá no versículo 18 do texto que nós lemos de efésios que ele nos deixou um espírito e nesse espírito nós temos acesso ao pai ele disse olha não vos deixarei órfãos olha o que ele diz em João 14 versículo 27 João 14 27 deixo vos a paz a minha paz vos dou e não vula dou como a dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize eu estou deixando com vocês a minha paz Jesus estava aqui nesse momento ele estava partindo para a cruz preparando lugar e preparar lugar quando ele diz isso no versículo 14 é olha eu estou indo morrer na cruz para rasgar o véu para que você possa ter acesso a Deus agora eu estou indo preparar lugar para vocês e ele diz e eu deixo com vocês a minha paz e eu vou dar minha paz a vocês não é como o mundo dá não essa paz é uma paz que excede todo o entendimento do ser humano essa paz é a paz que Paulo fala lá em Filipenses capítulo de número 4 versículo 7 e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa alma a sua mente a vossa mente a vossa alma em Cristo Jesus a paz de Deus que excede todo o entendimento meus irmãos às vezes é é interessante demais às vezes a gente vai fazer uma visita num hospital ou mesmo na casa de alguém numa situação de tragédia uma situação que a gente nunca deseja para a vida nossa de alguém e você vai ali tentando levar um conforto um consolo fazer com que a pessoa fique em paz a pessoa está no estado terminal sofreu a vida inteira e você fala assim poxa como é que eu posso levar uma paz para essa pessoa e quando a gente chega lá tentando levar a paz nós encontramos essa pessoa numa paz tão grande que a gente chega e fala assim rapaz não dá para entender não dá para entender como é que essa pessoa pode estar nesse estado de espírito mas eu sei que a gente pode não compreender porque como Paulo nos ensina a paz que Deus nos dá ela excede todo entendimento meu irmão não importa qual seja a situação o estado de espírito ou situação que você esteja enfrentando ou que você possa enfrentar a paz que nós temos em Deus ela é diferente de qualquer coisa e ela é uma paz que inunda o nosso coração e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus e eu estou dizendo isso para vocês não é porque as coisas vão ficar tranquilas por isso que é ter paz não até porque Jesus ainda em João capítulo 16 versículo 33 ele diz o seguinte essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim eu estou dizendo essas coisas para vocês para vocês terem paz mas ele conclui dizendo no mundo passareis por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu sempre gosto de dizer para vocês que Jesus nunca nos enganou porque ele nunca nos prometeu um mar de rosas bênçãos que a gente desfrutaria sem medidas aqui nessa terra Jesus nunca prometeu isso a um sequer dos seus seguidores se você procurar na sua bíblia você vai encontrar quem é que prometeu o mundo inteiro você vai chegar lá em Mateus 4 e você vai ver que foi o diabo que prometeu isso Jesus não pelo contrário o que Jesus nos disse é que nós enfrentaríamos aflições que nós deveríamos negar negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz ele diz que nós seríamos injuriados maltratados por causa dele então Jesus nunca nos garantiu uma caminhada tranquila mas ele nos prometeu e nos garante uma chegada segura não importa o que a gente passar aqui nós vamos chegar porque isso sim ele garantiu então não importa como estamos na caminhada com os desafios os sofrimentos as aflições nós vamos chegar e ele prometeu que em meio as aflições ele estaria conosco e ele nos traria paz em Cristo meu irmão nós temos paz uns com os outros e nós estamos em paz com Deus e um principal Deus está em paz conosco ele não está irado conosco ele não nos pune mais porque tudo isso ele fez em Cristo não importa a aflição Cristo é a nossa paz quero terminar trazendo uma ilustração que talvez você já tenha ouvido acredito que eu já tenha falado sobre isso uma certa vez um rei mandou fazer um concurso de com os pintores um concurso artístico onde pintores pintariam um quadro que melhor representasse a paz e nesse concurso foram ali sendo desclassificados várias pessoas até chegarem em duas os melhores pintores daquele reino e então pintaram dois quadros e o rei tirou ali o lençol de um dos quadros e tinha uma paisagem bonita uma lagoa tranquila uma árvore com frutos tinha um fruto caindo e fazia aquele sinal da água assim quando você joga uma pedra que a água faz aquela onda assim que você percebe o quanto aquela água está tranquila um céu limpo um sol bonito os passarinhos voando uma casinha lá no fundo que você olhava para aquele quadro e dava uma tranquilidade e todos pensaram é difícil que esse quadro seja batido então o rei tira ali a cortina do outro quadro e tem ali um quadro pintado uma cachoeira que a água caía de maneira forte tão forte que espumejava as águas lá embaixo um céu tenebroso raio caindo cortando as árvores e um pedaço da galha de uma árvore caindo ali na cachoeira que você olhava para aquilo uma situação de extremo pânico e o rei olha os dois quadros e o rei tampa esse quadro bonito que estava sendo pintado ali e diz que esse quadro é o quadro que melhor representa a paz e todo mundo ficou louco mas por que rei e o rei disse se vocês perceberem do lado da cachoeira na fenda de uma rocha há um passarinho uma mãe alimentando seus filhotes de maneira tranquila sem medo algum em toda aquela situação que estava acontecendo e o rei então diz paz não significa ausência de tribulação mas paz significa manter a calma a tranquilidade em meio as aflições e as tribulações é esse quadro que melhor representa a paz meu irmão eu não sei o que nos espera amanhã no decorrer da semana no decorrer do mês ou no decorrer do restante da nossa vida aqui como circunstâncias ou situações mas de uma coisa eu tenho certeza que em Cristo seja qual for a situação nós temos paz você deseja essa paz? entregue a sua vida de verdade a Cristo aprenda dele viva por ele porque não há outro lugar que você possa encontrar essa paz vamos nos colocar de pé Deus eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pedir ao Senhor que dê paz ao nosso coração a paz que Jesus conquistou na cruz e que o Espírito Santo aplica nas nossas vidas que possamos que possamos de verdade acreditar crer nisso e assim Deus desfrutar daquilo que o Senhor tem de melhor para nós nesse mundo melhor do que qualquer coisa material é a paz que nós experimentamos no Senhor e agora irmãos que o amor de Deus o Pai e do Filho e a comunhão do Espírito a paz que vem dele repouse sobre vós hoje e para todos sempre até que Jesus volte amém amém Amém